Olha só, o sonho de muita gente é trilhar uma carreira internacional. Nesse modelo home office que cresceu exponencialmente, abre ainda mais possibilidades de trabalho fora do Brasil. Mas as principais formas são ainda difíceis de serem reveladas, explicadas. E para responder essas dúvidas de quem quer realmente construir uma carreira internacional, a gente vai trazer esse tema aqui nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, para tirar essas dúvidas que rondam a cabeça da maioria das pessoas com uma especialista na área que faz um grande sucesso, uma executiva que mora, que trocou há oito anos a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, por Tel Aviv, em Israel. É a Débora Urbach Malheiro. Ela é Sales Lead Latam da Sherit. Débora, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Tudo bom, Fábio? Obrigada pelo convite. Super prazer estar aqui com você hoje. O prazer é nosso. E você está quantas horas aí na nossa frente, Débora? Seis horas, pouquinho a coisa. Ah, então está tranquilo. Está bem tranquilo, está bem tranquilo. Débora, a primeira pergunta que eu já imagino aqui é trazer um pouco para a sua infância. Você imaginava lá atrás, na sua infância, mudar do Brasil e fazer uma carreira internacional? Não, eu nunca imaginei, nunca mesmo assim, porque eu sempre fui super apegada à Niterói, aos meus amigos, enfim, à minha família. Até eu tive uma chance de intercâmbio, eu tinha uns 15, 16 anos e eu tive realmente uma oportunidade. Fui para um passarinho seletivo, uma dinâmica de grupo e tal, e eu não quis continuar. Então, assim, não é bem infância, é mais adolescência. Mas eu tinha ali o meu círculo de amigos, eu era super feliz e tal, e eu não queria mudança. Eu estava super bem na minha escola e não queria me aventurar num país. Eu já falava inglês, mas também não falava tão fluentemente e tal. Então, nunca foi um sonho, assim. Meus pais sempre me incentivaram muito nesse sentido, mas eu nunca sonhei com isso, assim. Eu sempre fui super apegada à minha vida lá e nunca pensei sobre isso, não. Olha só, a gente, às vezes, a vida nos causa essas oportunidades. No caso da Débora, ficou claro isso. Débora, a gente não está sozinho aqui nesse Insidercast. Eu vou chamar aqui o meu amigo, diretamente da cidade de Santos, está curtindo uma praia. Hoje está chuvoso aqui em São Paulo, não sei se é em Santos ou está chuvoso. Mas vamos contar aqui também com o menino das luzes, Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo, Cleiton. E aí, Fábio, tudo bem? Olha, hoje acho que eu estou com um probleminha técnico aqui de internet, né? Mas peço para as pessoas relevarem um pouquinho isso. Não sei o que está acontecendo, acho que foi a atualização do Mac, né? Não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. A gente vive nessas oscilações. Cara, aqui está nublado e está frio, viu? E Santos é engraçado que quando está a menos de 20 graus, a gente já começa a sentir frio. É engraçado isso. Mas foi muito legal o que a Débora falou, que eu acho que foi... Como não foi planejado, eu até queria saber dela, fazer uma perguntinha básica assim. Já que não foi planejado, Débora, seja muito bem-vinda, né? Obrigada. Eu queria saber como é que foi o seu início de carreira internacionalmente. Então, foi super por acaso, na verdade, né? Eu já morava em Israel, na verdade, eu tinha terminado o meu mestrado em Ciências Sociais na PUC, né? Eu sou formada em Comunicação, também com foco em publicidade, mas eu sou jornalista. Então, eu realmente queria seguir carreira acadêmica, ser professora universitária. Eu gosto muito de política, eu gosto muito de Ciências Sociais. Então, eu tinha terminado o meu mestrado e eu estava aqui em Israel fazendo um outro mestrado sobre desenvolvimento de comunidades desavantajadas e tal. Então, assim, é um mestrado que eu gostava bastante. E eu fazia bicos, assim, né? Para, enfim, ter alguma renda. Eu não conseguia pegar um emprego formal, porque realmente eu estava estudando. Então, enfim, nesses meses que eu estava... Fazia, assim, um ano, mais ou menos, que eu tinha ingressado, talvez um pouco menos, uns 10 meses. Eu fiz todos os bicos. Eu fazia tradução, eu dava aula de inglês, né? Eu já falava inglês bem. Então, assim, realmente, é fazendo ali uns empregos, assim, de meio período. Eu também era babá, então, enfim, era tudo mesmo. E, numa vez, assim, que eu estava realmente de babá, o meu namorado, na época, me ligou e falou, olha, lembra daquele meu amigo e tal? Falou o nome do amigo. Eu falei, lembro. Ele está trabalhando numa empresa nova, numa startup aqui perto. Porque eu não morava em Tel Aviv, eu morava perto da faixa de Gaza, né? Tem esse detalhe também, 10 quilômetros da faixa de Gaza, no sul de Israel. E aí, não tinham também empresas de tecnologia, porque realmente também é uma área que não é Tel Aviv, não é o que as pessoas imaginam de Israel. E ele falou, olha, esse meu amigo está trabalhando nessa empresa, nessa startup, tem duas, três pessoas. Eles estão procurando alguém que fale inglês, é para trabalhar lá. Só isso que ele me falou. Alguém que fale inglês bem, ele pensou em você, fala com ele, ele vai te ligar. E eu, assim, realmente cuidando de criança ali na boa, no meu mestrado. E aí, esse amigo me ligou, me falou dessa empresa. Eu não sabia o que eles faziam. Enfim, não sabia absolutamente nada desse mundo de publicidade, né? Porque era uma empresa de afiliados, de marketing de afiliados. Eu fui para uma entrevista com o CEO, eram três pessoas na empresa. Ele me explicou o que eu ia ter que fazer. Eu não entendi, tipo, nada. O que é isso? Publicidade, afiliado, marketing, aplicativo. Nada, não se vê nada. Mas eu falei, bom, vamos embora, eu preciso de um emprego. E eu acabei parando o mestrado, porque eu falei, pô, eu estou com esse emprego e tal, ele é legal. Eu vou me jogar nessa oportunidade. Depois eu vejo o que vai acontecer com o mestrado, né? Porque eu queria fazer o doutorado também, mas estava meio empacado, não conseguia a bolsa. Então, assim, foi um desvio de rota total, assim. Eu meio que abandonei um pouco o que eu sonhava e o que eu queria inicialmente de Israel para poder ir para esse emprego. E aí, esse emprego, depois de menos de um ano, eu já fui contratada com uma empresa em Berlim, na Alemanha, fui trabalhar lá. Então, assim, me abriu todas as portas. Era uma área que eu descobri que estava super em ascensão, tanto em Israel quanto no mundo. E, a partir daí, eu comecei a trilhar minha carreira. Mas foi super rápido. Eu fiquei nessa empresa há menos de um ano. Eu ingressei em junho. Em março, eu já morava em Berlim. No março do outro ano, eu já morava em Berlim. Então, foi super por acaso. Super por acaso mesmo. Eu era babá aqui. E aí, de babá, eu comecei nessa carreira internacional. Débora, o teu relato mostra que, quando passa o cavalo selado, a gente tem que estar preparado e sentar no cavalo. Foi o que aconteceu exatamente com você. As coisas aconteceram na sua vida. O cavalo passou e você estava preparada. Tinha o inglês, tinha o conhecimento técnico. Foi lá e aproveitou a oportunidade. E agora, aproveitando essa sua experiência de já pegar esse cavalo selado logo que ele passou, em termos de planejamento, quais dicas você daria para as pessoas, para esses talentos que desejam ser globais, se prepararem a partir de já? Já imagine que o inglês é a primeira coisa, não é, Débora? Com certeza. Sem o inglês, realmente, fica bem, bem complicado. Eu vejo até no Brasil procurando, tentando recrutar e tal, que, enfim, nem todo mundo tem um inglês fluente, consegue se comunicar em uma empresa global. Então, isso é super essencial. Se você quiser fazer carreira lá fora, tem que ter um inglês. E se puder ter uma outra língua também, um espanhol fluente, um alemão, um francês, eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que tem que procurar também uma área que tenha realmente uma compatibilidade. Então, assim, eu falo português também. Hoje em dia, eu estou liderando o mercado de latã. Então, assim, tem uma necessidade de profissionais, por exemplo, que falem português ou que falem um espanhol. Mas não é toda a área que vai precisar ou que tem realmente essa necessidade de que o profissional fale outras línguas ou que seja brasileiro. Então, acho que é procurar também uma área que a pessoa consiga se adequar e que as habilidades, as aptidões, tenham ali uma compatibilidade. Assim, no meu caso, também tive uma facilidade, porque realmente eu tenho cidadania europeia, eu tenho cidadania israelense também. Então, assim, esses fatores legais, até hoje eu vi que você pode tirar a cidadania portuguesa pela internet, pelo computador, que é uma super facilidade. Se a pessoa realmente já tem isso, eu acho que também abre muito as portas já para o mercado da Europa. Enfim, se você tem uma outra nacionalidade, se você consegue buscar isso, eu acho que ajuda. E eu acho que é correr atrás, assim. Eu conheço outras pessoas que, sem ter nacionalidade, sem ter nada, tem um perfil legal no LinkedIn, o LinkedIn para esse mundo corporativo é super importante. E foram contratadas mesmo no Brasil. Tem várias empresas. Por exemplo, a empresa que eu trabalhei na Alemanha, ela, enfim, proporcionava, fornecia os vistos de trabalho para as pessoas que não tinham cidadania europeia. Então, tem muitas empresas que fazem isso. Não é em todo o país, não é em toda a área, mas tem muitas empresas que estão abertas a isso, dependendo do perfil do candidato. Então, eu acho realmente que o segredo é você tentar, principalmente, procurar uma área realmente que tenha ali uma como a que seja aberta a candidatos com o seu perfil. E, realmente, o inglês, uma outra língua, se você tiver outra cidadania e tal, correr atrás disso, porque isso facilita bastante. Mas, enfim, não acho que isso é um pré-requisito à cidadania. Acho que, realmente, é você achar ali o seu nicho, onde que você poderia ter uma compatibilidade, ter ali um match legal com a empresa. Sensacional, Débora. Você acabou até tirando uma dúvida minha, que era a seguinte, se a pessoa realmente precisaria ter alguns pré-requisitos muito básicos. Eu acho que o inglês, como foi dito, é essencial. Acho que, no mundo globalizado, não dá para uma pessoa pensar numa carreira internacional sem falar o inglês, minimamente compreensível. Você falou também sobre diversidade de oportunidades. Eu queria saber o seguinte, se a pessoa também precisa ter uma mentalidade para estar aberta a mudanças. E, se ela trabalhar, se ela focar em determinadas indústrias, ou em determinados mercados, ela consegue ter uma vantagem quando ela for buscar uma carreira internacional? Ou você vê que, realmente, a pessoa precisa ter muito mais uma força de vontade e se jogar, que é mais fácil para ela? Você deu a sua opinião. Então, eu acho assim, não dá para um publicitário querer ter, sei lá, um emprego de engenheiro. Eu acho que, quando eu falo de compatibilidade, é você ter ali uma flexibilidade, uma maleabilidade, e estar aberto a isso. Como eu acabei de relatar, realmente, o meu sonho era fazer o meu doutorado, era ser professora universitária, eu sou jornalista, mas eu tive que... Não, assim, mudei a minha carreira realmente por uma oportunidade. Então, acho que a pessoa tem que estar aberta. É claro que tem setores, hoje em dia, que contratam mais, que têm mais necessidade de trabalhadores internacionais por causa da língua, empresas globais. Então, você tem que ter ali algum tipo de flexibilidade, de você entender que, bom, talvez essa área específica X que você queira, ela seja mais difícil e que você pode ali tentar outras coisas também. Eu acho que não é mandar currículo para Deus e o mundo, todas as empresas internacionais, enfim, que eu acho que isso não é uma coisa efetiva. Mas, realmente, você tem que ser um pouco flexível e tem que ver onde que as oportunidades estão no mercado internacional. Quando eu comentei também essa questão do visto e tudo, tem países que é muito mais fácil, estão muito mais abertos a contratar e a proporcionar vistos para trabalhadores estrangeiros. Existem países que é muito mais difícil, que é caro, que as empresas não querem fazer isso. Então, enfim, nesses países que você não tem uma cidadania, você sabe que o processo é complicado. Eu acho que não é tanto focar. E questão da língua também. Se você já tem, por exemplo, um francês, já é uma super vantagem para você trabalhar na França. Se você tem o italiano, então vai para a Itália. Então, acho que, enfim, tem que ter esse tipo de percepção. Acho que tem que... São vários fatores, né? São muitos fatores que você precisa avaliar para poder ver, realmente, onde você teria mais chances. Mas eu acho que, com certeza, está com a cabeça aberta. Entender que, de repente, o seu sonho, você não vai chegar na Apple, no Facebook, assim, de primeira. Acho que isso também, enfim, tem que estar na cabeça da pessoa. Você falou, Débora, da questão da língua, da questão da adaptabilidade para uma área que você tem afinidade, sim. Mas eu queria entender um pouquinho a questão da cultura. A gente vê que o mundo é muito diverso. Tem várias culturas diferentes. A adaptação da cultura. É preciso também entender não só a língua local, mas também a cultura. E como que é para você aí, em Israel? Como que você teve que se adaptar a essa diferença, esse choque cultural que, geralmente, a gente passa quando muda de um país? Então, isso é muito importante também, né? Porque eu acho, assim, as pessoas têm aquele sonho. Ah, não, eu vou para a Inglaterra, vou trabalhar em Londres e tal. Mas, assim, Londres, por exemplo, é uma cidade super cinza, né? Não tem muito sol, no verão não é muito quente. Então, assim, tem várias questões ali que, às vezes, as pessoas eu vejo, né? Brasileiros, assim, um pouco idealizando. Ah, não, Berlim e tal. Mas, Berlim também é a mesma coisa. O clima é ruim e tal, né? Então, assim, a pessoa precisa entender também esse tipo de coisa. Eu tenho a experiência de já ter morado em Berlim e morar aqui em Israel, né? Então, eu sei que, por exemplo, eu, para mim, é muito importante o sol. Eu não sabia que era tão importante até eu chegar na Alemanha e descobrir que lá estava sempre fírio, não tinha sol, era meio deprimente e tal. Então, você tem que se adaptar. Realmente, tem que ser um país, tem que ser um lugar que você se adapte. Não só o emprego, né? Ah, não, emprego dos meus sonhos. Mas é tipo, sei lá, na Suécia, Finlândia, seis meses que não tem luz do sol. Então, assim, isso tem que ser considerado, né? Às vezes, esses aspectos emocionais, esses aspectos de adaptação, eles são um pouco colocados de lado pelo emprego, pelo salário e tal. Mas isso tem que realmente ser colocado na pauta, né? Porque, assim, você, às vezes, vai, vai só com a sua família nuclear, ou até vai sozinho para esses países. Às vezes, você, às vezes, sabe o inglês, mas não conhece a língua do local. Não está familiar com a cultura em nenhum aspecto, né? Uma coisa é você ir para um lugar que você já foi, já conhece o que é Portugal, você conhece o português. Então, enfim, para mim, esses são fatores que têm que ser muito considerados, né? Além da Alemanha ser muito cinza, para mim foi muito difícil porque eu não falava uma palavra de alemão. Quando eu fui para lá, eu já falava um pouco do hebraico, né? Que é a língua local aqui. Então, assim, eu me senti um pouco mais acolhida aqui, e mesmo com poucos anos de Israel, eu sentia um pouco mais, né, esse pertencimento, essa coisa da cultura, eu conhecia a cultura, eu conseguia navegar, eu conhecia mais pessoas. Na Alemanha, sim, eu estava lá sozinha, sem saber a língua, naquele país frio, assim. Então, isso tem que ser considerado. E, realmente, não é só você saber o inglês, né? Eu também passei muitos anos sem saber hebraico direito. Eu nunca estudei hebraico, na verdade, porque eu sempre pensava, ah, não sei se vou ficar, não sei se vou ficar, e nisso eu já estou quase 10 anos aqui. Então, eu não aprendi o hebraico formalmente, eu aprendi a falar, eu escuto e consigo me comunicar muito bem hoje em dia, mas também isso é essencial, né? Você vai para um país também que você não tem a menor ideia da língua, saiba que para se comunicar num correio, mesmo no supermercado, você tem que saber um pouco. Então, essa ilusão, ah, não, inglês é global, todo mundo fala? Não, não é todo mundo que fala, mesmo em países que a gente chama de desenvolvidos, não é todo mundo que fala, você tem que saber a língua. Então, isso tem que ser considerado. Então, não é só avaliar o emprego e a proposta, mas sim também se você vai se adaptar àquela cultura, porque não é uma coisa que vem de dia para noite, você vai se adaptando com o tempo. 10 anos de Israel ainda tem coisas que eu olho e que, assim, eu não gosto, ou que eu não me adapto, eu gosto de uma cultura diferente, isso tem de haver como uma coisa pior, porque não é do nosso jeito. Então, enfim, tem muitas nuances nesse processo de você se mudar que vão muito além ali de você receber aquela carta de aprovação e o salário em euro. Eu acho que outras coisas têm que ser consideradas e que, às vezes, são colocadas de lado. Ai, não, esse sonho americano. Enfim, eu não acho que isso é produtivo. Eu acho que tem que realmente pensar em todos os fatores. Débora, você falou de vários países, e dá para perceber que hoje você já é uma cidadã do mundo, que você conhece um pouquinho de cada cantinho do mundo. Queria saber, ainda continuando na questão cultural, qual foi o fato mais curioso ou interessante que você vivenciou fora do Brasil? Você poderia contar? Ah, nossa, nem sei. Não sei, eu acho que a China foi um choque, acho que em tudo, né? Eu não sei, enfim, se vocês sabem, mas na China todos os produtos da Google são bloqueados, então significa que eu cheguei em Pequim sozinha e não conseguia mandar uma mensagem no WhatsApp e não conseguia me comunicar com ninguém, e-mail, nada, porque tudo meu é Google, né? O WhatsApp, enfim, também era bloqueado lá, e Facebook e tudo, Instagram, você não conseguia entrar em nenhum serviço. E eu tenho ainda, enfim, um e-mail do Hotmail, e aí, através do Hotmail, eu consegui mandar uma mensagem. Porque eu falei assim, não, vou baixar um VPN, né? Para colocar um VPN aqui para poder mascarar. Só que o que acontece? Eu não consigo entrar na Google Play. E aí, na época, enfim, foi há uns anos, eu ainda não tinha essa coisa de Samsung Store, outras stores e tal. Então, assim, eu não conseguia baixar um VPN. E aí, assim, depois que eu já tinha... Eu já tinha até ido para outro lugar na China, eu cheguei em Pequim, mas depois fui para outro lugar, eu achei um ocidental, enfim, no aeroporto, e eu falei para ele, como é que você consegue se comunicar aqui? E ele me passou um VPN por APQ, né? Que passa por Bluetooth, não é pela Google Play. E aí, eu baixei o VPN e eu consegui. E aí, toda vez que eu tinha o Wi-Fi, eu tinha que conectar no VPN e tal. Fora que na China também, né? Em muitos lugares, você tem que fazer xixi ou outras necessidades. É abaixado, né? Porque você não tem a linha privada, então isso também foi bem estranho. Acho que foi uma das coisas mais estranhas, assim, que eu presenciei realmente foi na China, assim, que é um lugar muito, muito, muito diferente. Você vê realmente como a cultura, assim, imagina eu morando lá, pô, muito, muito, muito distante realmente, né? Do que a gente está acostumado no Brasil e até se viaja para fora, Estados Unidos e Europa é bem diferente mesmo. Nossa, quanta curiosidade! Deve ser incrível. É um aprendizado também. Mas voltando agora um pouco para a família, né? Você longe da família, dos seus familiares e a gente trazendo para o talento também que está pensando em trabalhar fora, que ele vai ter que ter um sacrifício ali de estar longe dos familiares, dos amigos. Como que faz essa gestão de emoções ou não faz? Como que é ter, assim, acho que principalmente durante a pandemia, acho que você pode até trazer a sua história, o quanto você teve que ficar... Você ficou presa, né, praticamente em Israel sem poder visitar a sua família durante alguns anos. Como que foi isso com o filho pequeno? E como que, trazendo para o talento, como que ele pode se preparar para essas possíveis adversidades que possam ocorrer aí durante a... Chega uma pandemia, chega alguma coisa e a gente não está preparado. Como se dá para se preparar, enfim, com base na sua história? É, enfim, para mim, essa é a parte mais difícil, né? Falando aí de adaptação, de língua, salário, acho que isso é o mais difícil. É que, bom, mesmo se você se muda, né, para o país ali com o seu filho ou com o seu marido, às vezes brasileiro também consegue emprego e tal, você fica longe de outros familiares ou dos seus amigos. Então, para mim, sempre foi muito importante estar no Brasil, assim, o mais tempo possível, né, que eu conseguisse. Antes do trabalho remoto, isso era difícil, né? Porque, enfim, eu não tinha três meses de férias para ir para o Brasil e ficar lá e não podia ficar trabalhando, né, remoto e tal, antes da pandemia, né? Antes da gente normalizar essa questão em alguns trabalhos, o trabalho remoto. Então, era difícil, já era desafiador, né? Porque aí também você quer ir para outro país, você não quer todas as suas férias e ir para o Brasil. Então, enfim, era ali se virando nos 30 e tal, e viaja ali 15 dias, depois viaja 15 dias para outro lugar e tal. Mas, para mim, sempre foi muito importante manter essa ligação com a minha família, com os meus amigos e com o Brasil. Então, eu sempre procurava ir pelo menos uma vez ao ano, sempre tinha essa regra de não deixar um ano passar, viaja ali depois de 11 meses, e também, né, minha mãe, meu irmão, sempre vindo muito para cá. Então, foi assim que eu lidei com essa questão durante todos esses anos, antes da pandemia, assim, se virando nos 30, pegando ali todas as férias que eu conseguia, boa ano e tal, para viajar. Na pandemia foi muito difícil, né? Então, assim, quando a pandemia começou, eu tinha acabado de casar, assim, então, eu tinha acabado de ver minha família. Então, foi uma mega sorte, assim. Então, no começo da pandemia, eu fiquei muito calma. Falei, bom, já vi todo mundo, né? Eu casei no dia 1º de março, 15 de março aqui começou o lockdown, começou o fechamento. Então, eu fiquei, assim, muito apaziguada, assim, sem essa necessidade. Foi uma mega sorte. E aí, o tempo foi passando, as coisas não foram melhorando e tudo. E aí, eu acho, assim, que também vai um pouco da minha personalidade. Enfim, eu falei, não, eu vou para o Brasil de qualquer jeito até o final do ano. Isso foi em 2020. Eu viajei para o Brasil em outubro, no meio da pandemia, na uma época que aqui não precisava muito dos testes de corona, estava tudo meio uma bagunça. Num, assim, num intervalo, realmente, entre Delta, antes de chegar a Delta, eu viajei ali num intervalo. Eu tinha que ficar 15 dias de quarentena, aqui em Israel, mas poderia fazer a quarentena em casa. Falei, bom, eu estou trabalhando de casa, então, para mim, tudo bem, sabe? Então, eu viajei e eu descobri, inclusive, que estava grávida uma semana antes de viajar. No meio do corona, eu falei, eu vou viajar de qualquer jeito. E aí, enfim, vai muito da minha personalidade, Ariana, tal, de eu vou e vou e vou e fui. Então, assim, eu acho que muita gente, enfim, ficou com medo e tal. Claro que, enfim, antes de encontrar a minha mãe, eu fiz teste, antes de viajar, eu fiz teste, assim, tomei todos os cuidados, mil máscaras, ainda mais grávida, eu fiquei em pânico, mas eu falei, eu não vou desistir disso, sabe-se lá quando que eu vou conseguir ver. Mas aí, ok, aí tá bom, fui e tal, grávida, só que a pior parte depois foi no parto, né? Porque minha mãe não estava aqui. E aí, depois, quando eu voltei, a coisa piorou de novo, delta e blá, 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 e fechou tudo. Israel não deixava, né, brasileiro entrar, porque foi aquela pior época da pandemia do Brasil, foi 2021. Então, meu parto foi em junho e, enfim, não tinha a menor condição, minha mãe queria, já tinha planejado de vir em maio, só que eles não estavam liberando a entrada de brasileiro. E aí, realmente, começou a ficar dramático. Porque aí eu falei, bom, tá bom, estava em outubro, fui no Brasil e tal, e aí, enfim, meu parto daqui, eu não tive nenhum auxílio de nenhum amigo, de nenhum familiar, porque ninguém podia vir do Brasil. E aí, depois, enfim, é isso, minha mãe não conhecia nem a minha filha, a gente não tinha nenhuma previsão de quando ia abrir para brasileiro. E aí, começou um drama realmente grande, assim, que acho que para o parto, assim, eu já sabia, me preparei tanto mentalmente para aquilo que eu não me abalei tanto. Mas aí, depois, o tempo começou a passar e eu não vi a minha mãe e aí foi um desespero total, comecei a ficar muito nervosa e muito irritada também, porque abriam para todos os outros países, não abriam para o Brasil e aí eu fiquei, assim, realmente revoltada. mas aí, enfim, eu já tinha planos mirabolantes, eu falei, não, meu irmão mora na França atualmente, eu falei, não, eu vou para a França, eu vou levar a minha filha de quatro meses, eu vou para a França para poder encontrar a minha mãe, porque ela não podia vir para Israel, não podia entrar. Eu falei, mãe, compra passagem para a França e, no máximo, se você não conseguir entrar em Israel, eu vou para a França e vou com ela e vamos embora, vamos lá. E aí, assim, estou falando, uma semana antes dela viajar para a França, isso foi final de outubro do ano passado, vai fazer um ano agora, abriram para brasileiro, assim, tipo, abriram para todos os países e ela conseguiu, né, fazer autorização e tal e foi aprovada e veio para cá. Só que aí, ela foi embarcar lá, olha só a situação, ela foi embarcar lá em BH no voo da TAP e aí, ela tinha que fazer um teste de corona que não sabia que tinha que fazer e aí, ela quase perdeu o voo, mas conseguiu fazer o teste, conseguiu vir, mas foi tudo no drama, drama total brasileiro, assim, mais dramático que pode acontecer, mas foi isso, então foi bem difícil. Então, assim, até a pandemia, a gente sentia que a gente tinha um controle, queria viajar, ia lá, comprava passagem e viajava. Com a pandemia, foi uma falta de controle total, né, assim, eu viajei no Brasil em 2020, porque eu sou maluca, foi uma sorte, eu falei, eu vou, vou e dane-se, não me importa nada, eu vou ver minha mãe e é só que depois para ela vir aí foi muito mais dramática, porque realmente, ela queria conhecer a neta e aí eu viajando para a França com uma criança de quatro meses, foi fácil não, mas... Tem que ter resiliência, viu, gente, morar fora não é fácil, tem esses perrengues. Débora, antes de continuar, eu fiquei curiosa aqui, eu queria saber o seguinte, tá, sua mãe foi te ver, qual foi a primeira coisa que você fez com ela? Nada, a primeira coisa que eu fiz é que ela viu minha filha, né, ela viu minha filha e não fiz nada, sei lá, né, abracei, agarrei ela, como sempre, mas a primeira coisa que a gente fez foi pegar o trem e de volta para casa, assim, não fez nada, não fez nada especial, não, porque tinha isso também, ela tinha que ficar um dia de quarentena, ela foi aprovada, mas precisava ficar aqui um dia de quarentena, mas podia pegar o trem, uma confusão das regras aqui de Israel, ela pegou o trem para ter lá viva e ficou intocada em casa um dia, até eu ligar e pedir autorização do Ministério da Saúde para ela poder sair, e aí, enfim, a gente saiu e tal e foi comer e foi passear com a minha filha, mas foi dramático, foi dramático, morar fora, na época da pandemia foi bem difícil mesmo. Tem esses desafios que a gente não sabe, né, isso o LinkedIn nunca mostra, né, esses períodos que a gente passa. Não mostra, nem o Instagram, não, o Instagram também mostra um pouco, mas foi bem difícil, eu fiquei bem mal, porque você precisa de uma preparação emocional mesmo, muita gente fala, nossa, mas você deu a luz, tal, sem ninguém da família, nunca conseguiria e tal. É uma preparação realmente mental, né, eu já passo também muitos anos longe da minha mãe e, enfim, então, assim, acho que é mais fácil, né, porque é uma pessoa que chegou agora, morando fora, e já está grávida, já tem que ficar sozinha nesse momento, então, acho que é um, todo um preparo mental de anos, assim, de se entender, assim, acho que mais sozinha mesmo. Eu achei que legal. Débora, a gente falou muito sobre o executivo que é internacional, né, que mora fora, e a gente acabou não falando da sua empresa, então, eu queria saber um pouco sobre a sua atual empresa, né, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a Cherit, e como é o seu dia a dia nela, né, o que que te traz desafios e alegrias nesse mercado de atuação que você está hoje? Então, a Cherit, na verdade, ela é um aplicativo, né, um aplicativo global, cuja origem, na verdade, é na Ásia, né, a sede da empresa é em Singapura, e o modelo de negócio do aplicativo, né, é realmente a monetização através de anúncios, então, o nosso trabalho, né, o meu trabalho é procurar outros aplicativos que queiram anunciar dentro do nosso aplicativo, colocar os banners, colocar ali o pop-up e tal, dentro do nosso aplicativo, então, enfim, o meu dia a dia é muito procurar, né, novos clientes, assim, aplicativos no Brasil que estejam interessados em promover o aplicativo, em crescer a base de usuários, crescer o número de compras, de aquisições e tal, e também é gerenciar e operar essas contas já existentes, então, a gente já tem clientes, né, que trabalham com a gente na Cherit, então, o meu trabalho também é optimizar essas campanhas, como é que o aplicativo pode crescer em volume, como é que a gente pode conseguir mais compras para aquele aplicativo, um outro evento que o anunciante esteja interessado, uma conta aberta, um outro evento ali mais para baixo do funil, um usuário que volte para o aplicativo, então, é todo esse trabalho realmente de gerenciamento das contas existentes, dos clientes existentes, e procurar novas parcerias e procurar outras alianças estratégicas e a eventos, representar a empresa, então, assim, é um trabalho que envolve várias fontes, várias fontes, é vendas, é gerenciamento de conta, é ali apresentação, então, é bem dinâmico, assim, vai bem do dia, como é que é meu dia a dia, mas, basicamente, assim, eu respondo muito e-mail, dou muita ideia, faço muito bate-papo com o cliente, para ver como é que as coisas estão, então, é bem dinâmico, mas cada dia é um dia, às vezes, enfim, está um pouco mais calmo, às vezes, é um pouco mais agitado, dependendo aí do número de bate-papos e tal, mas é uma rotina bem legal para quem, acho que, não gosta tanto de rotina e acordar e fazer a mesma coisa, às vezes, acorda e tem uma grande coisa para fazer, às vezes, você acorda, enfim, a sua casa de entrada está ali mais calma, então, é bem, bem dinâmico. E você faz esses contatos todos de Israel com a região Latam, Latinoamérica? Tem esse desafio também da distância? Como que funciona? Tem, tem, com certeza, é a distância e o fuso horário, né? Então, enfim, frequentemente, eu faço bate-papo 8 horas da noite aqui, 9 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes, então, tem muito esse desafio do fuso horário, né? Porque, enfim, quando é manhã no Brasil, ok, eu consigo fazer tranquilamente, mas quando é mais tarde no Brasil, aí já fica complicado para mim, às vezes, e-mails, né? Que chegam ali, né? A minha caixa de entrada começa a bombar sempre depois de 3, 4 horas de tarde aqui em Israel, né? Que já é o fim do meu dia, que um pouco, aí eu fico ali para responder e fico ali na hora do jantar, olhando os e-mails, vendo o que é urgente, o que tem que fazer. Então, tem realmente esse desafio, né? E o desafio de estar longe, né? Então, assim, se você quer às vezes fazer um almoço, Sair, encontrar um cliente ali e tal, realmente isso é difícil, né? Isso não dá para fazer, né? Realmente, nesse mundo de trabalho remoto, eu acho que as pessoas também se acostumaram muito na pandemia a trabalharem dessa forma, remotamente, né? Então, assim, às vezes você fala, também vou sair com essa pessoa, pegar trânsito, um negócio que eu posso resolver em 20 minutos. Então, acho que tem essa vantagem, você pode trabalhar em qualquer lugar, basicamente, que você tem acesso à internet, computador, você consegue se comunicar, entendeu? Mesmo que você responda um e-mail no dia seguinte, você vai responder também, entendeu? Então, assim, não é tão dramático, acho que, às vezes, tem esses desafios, um pouco, né? Do horário de trabalho, é que a gente também tem que entender que, enfim, é isso, oito horas da noite, nem sempre eu vou conseguir responder um e-mail, mas eu acho que dá para gerenciar bem, assim, eu acho que, enfim, nesse mundo globalizado e tal, essa coisa do trabalho remoto, eu acho que facilitou bastante as pessoas que não estão fisicamente no lugar, enfim, a gente consegue se comunicar e trabalhar tranquilamente. é, esse eu acho que foi um dos grandes legados da pandemia, a gente entender que dá para ser produtivo remoto, dá para fazer uma reunião de qualidade de forma remota também, e dá para trabalhar muito bem de forma remota. Esse foi um dos principais pontos, se é que teve ponto positivo, né, de a gente sofrer tudo que a gente sofreu durante a pandemia, essa questão do trabalho, a gente teve que rever toda a nossa forma de trabalhar. Débora, a gente falou muito sobre os seus desafios aqui, mas a gente quer explorar um pouquinho mais, que é uma pergunta clássica que a gente tem aqui no InsiderCast, que é aquela pergunta que o conteúdo não aparece no LinkedIn, essa vivência dos grandes profissionais. Queria saber se você poderia dar um destaque de algum fato que aconteceu na sua vida pessoal, profissional, que tenha te trazido um desafio e um aprendizado. Se você puder destacar para a gente, a gente sempre aprende muito com essa resposta e o espaço é todo seu. O desafio é do lado pessoal? Pode ser tanto pessoal quanto profissional, que você tenha aprendido muito com ele. É, então, eu acho que toda essa questão de adaptar, assim, pessoalmente, toda essa questão de adaptação, né, da cultura, realmente é um grande desafio, assim, eu digo que, por exemplo, aqui a cultura é muito diferente em relação a médico, por exemplo, sabe? Então, assim, sempre sofro muito com isso, assim, sempre sofri muito, né, aqui no Brasil. A gente tem, assim, realmente uma cultura diferente quando você vai no médico, a pessoa pergunta como é que você está e conversa, você se sente ali acolhido, né? E até quando eu estava grávida, acho que isso ficou bem claro, que, assim, o médico não é só a pessoa para falar, assim, ai, está tudo bem com o bebê, né? Você precisa um pouco desse acolhimento, dessa segurança, dessa confiança. Então, eu acho que, enfim, esse foi um mega desafio para mim, nessa questão de adaptação de cultura e tal, e que eu acho que, enfim, traz o aprendizado que a gente tem que também entender as culturas diferentes, entender que você não está sendo maltratada, porque a pessoa não está ali, né, te dando aquele tapinha nas costas e tal, então, eu acho que a gente tem que, assim, acho que a gente, às vezes, pensa, ai, não, é pior aqui, isso é pior, isso é pior, então, acho que a gente tem que trocar, às vezes, esse pior como é diferente, né? As pessoas estão acostumadas com uma maneira diferente, a gente estranha, a gente acha que, enfim, que não é da maneira como deveria ser, mas, enfim, eu acho que é assim que é, né? São as diferenças mesmo, né? Mesmo. E, enfim, um desafio, acho que, na parte profissional, eu acho que, enfim, essa coisa da língua, né? Eu acho que, eu até hoje tenho dificuldade um pouco em escrever em hebraico, em ler em hebraico, então, acho que é importante a gente aprender mesmo a língua, não como eu, assim, enfim, via reality show na TV e ouvia música e acho que aprendi, eu acho que é super importante a gente dar uma dedicação, se dedicar a isso realmente, para, enfim, para poder, né? Ter mais sucesso, para poder realmente facilitar a vida, então, eu acho que essa questão da língua ainda é uma, uma questão para mim aqui, que eu acho que, enfim, que o aprendizado é que, bom, a gente está no país, a gente está trabalhando, a gente tem que, mesmo que agora eu trabalhe em inglês, escreva em inglês, eu acho que a gente tem que, enfim, saber a língua do país e escrever e tal. Débora, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso episódio, foi um prazer bater um papo com você, foi muito legal conhecer um pouco sobre um profissional que mora fora e que tem tanta bagagem, foi muito legal mesmo, mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse o seu recado final e as suas redes sociais, para os ensaiders poderem entrar em contato com você. É, o LinkedIn, que eu acho que a rede social é uma das que eu mais uso, meu nome é Débora Urbach Maleiro, mesmo lá. E, enfim, um recado, eu acho que, assim, nesse mundo globalizado, eu acho que hoje em dia tem muita oportunidade para profissionais que querem trabalhar fora, mas eu acho realmente que a gente tem que tirar o sonho da caixinha e ver as coisas como elas são, como eu falei, mas a questão aí de tudo, de língua, de atmosfera, de ficar longe, da família, dos amigos, enfim, a vida não é só ter um salário em euro ou em dólar, né, o Brasil, enfim, também proporciona muitas coisas, é um país, enfim, que tem desvantagens em algumas coisas, mas também, enfim, tem muitas coisas boas e, enfim, eu acho que esse sonho vale super a pena sonhar, mas eu acho que não é para todo mundo, eu acho que a pessoa tem que ter ali uma visão super real, concreta, de onde ele está se metendo, porque, como eu falei, não é fácil, não é fácil, enfim, a vida fora tem muitas vantagens, mas também tem muitos desafios que, enfim, que às vezes as pessoas subestimam. Poxa, obrigado, Débora, olha, realmente, eu vou ter que roubar um pouco da fala da Débora, porque eu super concordo com ela, no sentido de que tem que se pesar muito bem os prós e contras, tá, eu acho que o brasileiro, ele ainda tem um pouquinho da síndrome de vira lata, e às vezes ele fica olhando para fora, nos países de fora, e acha que tudo é mil maravilhas, e tem as maravilhas sim, mas tem esses desafios como a gente passou aqui no episódio, então, Insider, se você tem um sonho de morar fora, pese muito bem antes de você tomar essa decisão, se possível, vá conhecer o país antes, vá conhecer, fique alguns meses lá, entre um pouco na cultura deles, entenda como é a mentalidade de um cidadão, como a gente brinca aqui, o afegão médio daquele país, aprenda a língua, aprenda a cultura, e aí sim, se você sentir que realmente não é esse país, ele vai me acolher, vá e realize o seu sonho, mas não se limite, se qualifique, e vá atrás das coisas que você realmente deseja, mas, como a Débora disse, seja realista, não vá muito deslumbrado e pensando que vai ser mil maravilhas, porque todos os lugares têm seus problemas e suas peculiaridades, tá bom? Fábio, muito obrigado por ter participado, Débora, muito obrigado, Insiders, muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui, e agora eu passo a bola para o Fábio Oliveira. Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton Lúcio. Um episódio que mostrou muita coisa para a gente aqui, não só as experiências maravilhosas, os desafios, as oportunidades que a Débora teve na sua carreira, está tendo na sua carreira profissional, mas mostrou muito para a gente aqui que a gente precisa, não pode romantizar essa questão do trabalho internacional, a gente tem que saber que há ônus e há bônus de você trabalhar fora do país, e isso a Débora trouxe com muita clareza durante esse bate-papo aqui para a gente. E outro ponto importante, a gente precisa se preparar, porque quando a oportunidade passa, a gente tem que estar preparado, o exemplo que eu dei do cavalo selado, passou o cavalo selado, você tem que estar preparado para subir nele e agarrar essa oportunidade. Então, se for para você, se prepare e agarre a oportunidade. Insiders, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, obrigado Débora por trazer a sua história, a sua experiência, as suas dicas valiosas, obrigado Cleiton Lúcio, e eu vou deixar um recado final para vocês acompanharem aqui o InsiderCast nas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn, sempre no arroba InsiderCast e também no YouTube no arroba InsiderCast. Quer mandar uma sugestão de pauta, uma crítica, um elogio, a gente tem um e-mail de contato, que é o contato arroba InsiderCast.com.br e se você quer fazer a diferença na comunicação da sua empresa, criando artifícios como um talk show, comunicação interna, conversa com a gente também, a gente está pronto aqui para trocar essa ideia com você e poder ajudar você e a sua empresa. Manda um e-mail para a gente no contato arroba InsiderCast.com.br Eu vou desligando aqui a chave dessa nave-mãe chamada InsiderCast e a gente se vê num próximo episódio, porque eu fui! InsiderCast 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 Obrigado.